Como seria o Brasil se a cultura dos índios tivesse sobressaído à cultura dos portugueses? Talvez nós tivéssemos restaurantes, não temáticos, mas restaurantes indígenas mesmo, com elementos da natureza e com alimentos completamente saudáveis, ocas tecnológicas, tal qual a casa grande das tribos, onde reúnem diversas pessoas de diversas culturas para discutir seus assuntos mais íntimos, cidades no meio de florestas, com casas sustentáveis, não poluindo os rios e vivendo em harmonia com a natureza. Eventualmente, com o grande conhecimento que os índios têm de botânica, os laboratórios e parte da farmacologia estariam muito mais evoluídas. Na tendência, a gente pode identificar o uso de botox e o uso de pinturas em meios urbanos. Aqui, por exemplo, nós vemos uma equipe de trade marketing do Kauin Karauna, fazendo uma ativação com jovens de uma cultura muito parecida com a dos japoneses, que eu costumo chamar de tupipop, fazendo esse tipo de degustação. E, por fim, o próprio Kauin. Imaginem mais de 305 culturas diferentes produzindo seu próprio Kauin com particularidades diferentes. Talvez tivéssemos um ambiente de bebidas muito mais rico do que o Japão é hoje, com mais de 50 mil marcas de saquê. As bebidas alcoólicas estão intimamente ligadas às civilizações. O do México, com a tequila, o caso, por exemplo, do Japão, com o saquê. No Brasil, recentemente, nós adotamos a cachaça como bebida nacional. Mas aí eu pergunto, a cachaça é de fato uma bebida nacional? A cana-de-súcar nem é das Américas, bem dizer. Ela foi trazida da Ásia para as Américas. Existe, sim, uma bebida que talvez seja mais essencial para nós. Essa bebida é o Kauin. O Kauin é o nome dado à bebida fermentada de mandioca pelos tupis. É feito por diversas etnias brasileiras. Entre os achanincas, é chamado de massato, tarubá em Santarém e cachiri dos ayampis da Amazônia. Essas frutas que aqui estão expostas, com o passar do tempo, serão afetadas por fungos, mais exatamente leveduras. E essas leveduras vão transformar os açúcares dessas frutas em álcool. Mas com a mandioca não acontece dessa forma. A mandioca é amido e o amido precisa ser quebrado em açúcar. Mas os índios tinham a solução. Nós promovemos a quebra do açúcar, do amido, no nosso próprio corpo, na verdade na boca. Existe uma enzima na nossa saliva chamada amilase. E as índias, então, o que faziam? Mastigavam a mandioca e cuspiam a mandioca com a amilase. E em pouco tempo, esse amido da mandioca se transformava em açúcar. Escavações em Monte Verde, no Chile, demonstram que os humanos ocuparam a América do Sul entre 14.500 e 18.500 anos atrás. Provavelmente vieram pelo Estreito de Bering, durante uma época de glaciação, no qual o nível dos mares abaixou e uma ponte de terra se formou. E com isso, grande parte da nossa cultura, que nós vemos aqui no Brasil, são muito semelhantes à cultura dos japoneses. É o caso, por exemplo, do Cauim. No Japão, há muito tempo atrás, as índias mastigavam o arroz. Algumas enzimas da saliva, como a amilase, transformavam o amido do arroz em açúcar e, então, elas cuspiam para fazer o saquê. O mesmo acontece aqui no Brasil, quando índias brasileiras mascam a mandioca, também transformando o amido em açúcar através da amilase, e cuspindo em tachos. E, com isso, é obtido a fermentação do Cauim. Então, eu entendo que talvez a bebida original do Brasil seja o Cauim. E eu, aqui, agora, estou tomando o Cauim. Eu acho que é raro, talvez, na nossa geração, a gente não veja as pessoas tomando o Cauim. E por que isso não aconteceu? Por que será, então, que no Japão o saquê prosperou com a civilização e aqui no Brasil o Cauim não prosperou? A resposta para essa pergunta é que nós fomos colonizados pelos portugueses, enquanto que os japoneses seguiram a sua própria identidade. Então, o que aconteceu, o máximo de influência estrangeira que teve no Japão foi a adoção da escrita, a adoção da religião chinesa, enquanto que aqui no Brasil nós adotamos toda a cultura e o idioma português. Como vocês viram no vídeo passado, até 250 anos atrás, nós até falávamos o Tupi, mas aí o Marquês de Pombal, que era secretário, então, do rei de Portugal, expulsou os jesuítas e também proibiu o uso da língua geral de origem Tupi no Brasil. E com isso, toda a nossa herança brasileira das tribos indígenas e das nossas origens mais antigas acabaram se perdendo. Mas nós podemos resgatar essa tradição. E o meu objetivo aqui é, através da bebida alcoólica, resgatar um pouco da essência da cultura brasileira original. Se alguém podia fazer isso, esse alguém sou eu. Eu nasci no bairro da Climação, próximo ao bairro da Liberdade, bairro tradicional de japoneses. Eu cresci vendo ideogramas e cresci, de uma certa forma, rodeado da cultura japonesa. Aprender japonês, uma vez que me informei em comércio exterior, foi só um passo. Depois disso, eu trabalhei outros 20 anos com bebidas alcoólicas, ensinando equipes de vendas, visitando fábricas, entendendo como as bebidas funcionam. Então, eu me vi na posição adequada para trazer essa cultura de volta. Numa visita a uma tribo indígena, eu tive a oportunidade de experimentar o Kauin. Naturalmente, no seu estado in natura, não é muito saudável, beber alguma coisa feita com condições de higiene daquela natureza, eu consegui encontrar um certo frescor e uma certa qualidade na bebida. O segundo passo foi macerar, eu mesmo, onde eu há aqui em casa, e mastigar com a minha própria saliva. É óbvio que a saliva das indias virgens não tem tanta diferença da saliva dos homens. Nesse caso, existe mais um contexto histórico, um contexto social. Depois disso, eu passei a fazer experiências com enzimas artificiais, ou algumas enzimas naturais compradas em laboratório. Num último momento, eu entendi que a cultura japonesa poderia me ajudar. Eles têm 2 mil anos de tentativa e erro anteriores às minhas experiências. Então, tudo o que eu tinha que fazer era me aprofundar um pouco mais em como os japoneses resolveram a questão de substituir a saliva das indias por algum tipo de ingrediente que quebrasse o amido em açúcar. E eu encontrei o Kodi. O Kodi nada mais é do que um fungo também, que promove a quebra do amido em açúcar. Eu tive a ajuda de uma sommelier de sake japonesa, Aikaru Sakunaga. Ela concentrou sua pesquisa em tentar promover o crescimento do Kodi na tapioca. Mas a tapioca tinha um problema. Em questão de 5 horas, ela deixava de ficar úmida e ficava extremamente seca e quebradiça, impedindo assim o crescimento do Kodi. Foi então que eu tive uma outra ideia. Eu pensei em fazer o crescimento do Kodi nas pérolas de mandioca, conhecidas aqui como sagu. O Kodi nas pérolas de mandioca, conhecidas aqui. O Kodi viveu na o comi e o comi e o comi, e a espaçada de mar장님 quebranche os caminou no situado. e eu vou fazer isso. E então eu fiz o mesmo tipo de água, mas isso é muito fácil. E eu não sou o mesmo tipo de água. para não ter tempo, mas isso é o que eu acho que se não quente a 5 horas por 1 horas, a água que está e a água que está em pó e então a água é difícil então então, se tem um problema que é o que é o que é o que é Uma vez que eu tinha o Koji já sacrificado, eu consegui fazer pela primeira vez a fermentação do Kauin. E curiosamente isso aconteceu no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, e também em véspera dos Jogos Olímpicos da comunidade indígena. Nesse livro, eu guardo todas as minhas pesquisas do processo de produção do Kauin. Tem a capa feita com uma arte da tribo Yekoana, e aqui então eu coloco meus relatos de viagem, algumas ilustrações, alguma coisa que eu peguei no Japão, de bênção do meu projeto, e principalmente aqui por final, temperatura de fermentação e ação do Koji, os diversos tipos de Koji que a gente pode encontrar no Japão, e aqui no final, as patentes. Esse método que eu registrei, eu chamo de método japonês. No entanto, o professor Hildo Sena da FATEC de Arasatuba, está muito avançado num outro processo, que é o processo que eu chamo método Sena, que ele faz a transformação do amido e do suca através de um processo enzimático. Um passo bastante importante para resgatar a cultura Nova Tupi e Tupi Pop, foi transformar, ou melhor, traduzir, todo o processo que eu fiz para a linguagem Artupi. Com isso, a gente consegue não só descrever o processo, como também colocar seu devido nome, da forma que eles eram feitos na época dos índios antigos. O primeiro passo chama-se Aipi Kutiyana, que é o processo de cortar e descascar a mandioca. Depois vem o Ungua Pupé Oyosok, que é socar a mandioca. Num pilão, ou num homofariz, soca-se a mandioca. O terceiro é o Tepiti Pupé Aetuami, que é passar a mandioca, na verdade é se separar o soro da mandioca, da massa da mandioca, num Tepiti. O quarto processo, Aipi Osu Sui No Mu, que é colocar essa pasta de mandioca na boca, e esperar que as enzimas da saliva façam a sacarificação do açúcar. O quinto passo, Tepuera Mupupussara, que é esquentar essa mistura toda, ferver e deixar, apressar, na verdade, o processo enzimático, de transformação de amido em açúcar. E o último processo, que é feito pelas Cunha Macu, ou mulheres que servem, o Cauim. E aí, então, a festa está pronta. Agora é só brindar. Terei Kokatu. Terei Kokatu significa saúde em Tupi Antigo. Terei Kokatu. Terei Kokatu. Obrigado.